Olá amadas, tudo bem com vocês meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês resenha desse novo perfume aqui em casa, na minha coleção Que é o Curious da Britney Spears Vou falar tudinho pra vocês o que eu achei dessa fragrância Se vale a pena você investir tão bem, como ela se comportou na minha pele, tá bom? Nesse vídeo eu vou contar tudinho pra vocês e eu espero muito que vocês gostem Se você, assim como eu, é uma apaixonada por esse mundo da perfumaria Você tem que ser inscrito aqui no canal, se inscreva e ative também o sininho de notificações Pra vocês sempre ficarem por dentro de tudo que eu posto por aqui Chega nesse vídeo deixando seu likezinho do amor, dessa forma você me ajuda muito E me segue lá no meu Instagram que eu vou deixar passando aqui pra vocês Fez tudo isso? Então vem comigo Bom gente, quero começar mostrando a caixinha do perfume pra vocês Esse perfume tem 100ml É uma caixinha super diferenciada, eu gostei muito disso E quando você abre aqui, já fica dessa forma bem diferenciada Aqui, ó, tem uma sobrecaixa E aqui tem uma outra sobrecaixa Então fica super seguro o perfume de chegar até você Olha, vou mostrar pra vocês aqui, ó, como é que ele vem O perfume fica dessa forma dentro da caixinha, bem presinho, tá? Então não corre o risco de você acabar quebrando o seu perfume logo do tipo Esse aqui é o frasco do perfume, gente, eu achei o frasco super diferenciado Um frasco muito bonito e eu adorei essa apresentação visual, tá? Esse perfume tem 100ml, como eu falei pra vocês E é um outro parfum da marca O borrifador é assim, azul, tem esses detalhes aqui também, ó E esse perfume incrível você consegue encontrar lá no site da Michelle Perfumaria Vou deixar passando aqui no cantinho pra vocês Entra lá no site da Michelle e aplica o nosso cupom de desconto, que é TORRES Que você vai garantir desconto aí nos perfumes da Britney, tá? Tem várias opções incríveis Inclusive perfumes que são super difíceis de encontrar Vocês encontram lá no site da Michelle Tem Victoria Secrets, tem Bath Body Works, tem Avatim Gente, todas essas marcas incríveis vocês conseguem garantir com desconto Aplicando o nosso cupom que é TORRES, tá bom? E esse perfume, gente, eu vou borrifar aqui, ó Pra vocês verem o gestinho do borrifador É um perfume, gente, que já abre de uma forma muito gostosa Ele tem um cheiro floral levemente vintage nesse primeiro momento Que passa uma sensação, assim, super clássica Uma sensação de gente limpa, sabe? É muito interessante esse cheiro E esse cheiro me traz até uma nostalgia É como se uma pessoa muito importante da minha vida usasse esse perfume Que eu não sei quem, mas ele é um perfume que ele bate essa nostalgia em mim, sabe? Então ele tem essa saída bem floral, tá? Um floral branco Um levemente frutado também Que traz essa sensação de gente limpa, de mulher arrumada E ao mesmo tempo essa coisa aconchegante Essa coisa que te traz uma familiaridade no cheiro Entende? Na saída dessa fragrância nós temos o Lotus Nós temos a Pera E nós temos também a Magnolia E é exatamente isso que eu sinto, gente Esse floral com esse toquezinho frutado da Pera Depois de um tempo, esse perfume vai evoluindo na sua pele E a gente consegue sentir uma floralidade branca, adocicada, intensa E a sabonetada também, tá? Esse perfume assim, pra você que não curte essa proposta Com certeza esse perfume não é pra você Porque ele tem essa vibe mesmo, a sabonetada Com cheiro de limpeza Porém, nós temos também essa floralidade branca aqui Que a partir do momento que ele vai evoluindo Ele vai sendo desse corpo mais vintage, sabe? Que eu falei pra vocês de primeiro momento? Ele vai ficando um pouco mais moderno, um pouco mais clássico também Então a gente tem essa floralidade branca Nós temos o jasmin, nós temos a tuberosa Além de nós termos essa floralidade A gente tem um leve toque adocicado Que dá um equilíbrio super interessante E traz um ar bem feminino pra fragrância E de fundo nós temos o almíscar Que vem arredondando todas as outras notas Nós temos a baunilha Que vai complementar ainda mais esse toque adocicado do perfume Nós temos madeiras brancas também Que vem trazendo uma base, um peso Uma elegância, uma sofisticação ao perfume E nós também temos o sândalo Que é uma madeira mais cremosa, uma madeira mais feminina No geral, gente, esse perfume Ele é muito interessante Pra você que gosta de um floral assabonitado Levemente adocicado Você vai adorar esse perfume É um perfume super versátil Um perfume que você consegue usar como assinatura Você consegue usar no seu dia a dia Num ambiente de trabalho Você consegue usar pra sair também, tá? À noite Você consegue usar tanto num clima mais frio Mas também consegue usar num clima mais quente Tá? Ele é um perfume extremamente versátil Que eu achei super interessante Todas essas características dele Inclusive, ele é um tipo de perfume Que eu não tenho muito na minha coleção Então, querendo ou não Trouxe um diferencial pra mim Pra você que quer um perfume com essa proposta Com cheiro de mulher limpa Vaidosa Esse aqui com certeza é o perfume pra você, gente Ele é muito assim Se você quer passar essa impressão Que você tá sempre cheirosa Que você acabou de sair de um banho Esse perfume aqui vocês vão amar Esse perfume aqui é o perfume pra você Ele tem muito, muito, muito Esse toquezinho super interessante A fixação desse perfume É uma fixação maravilhosa Fixou por volta de 7 a 8 horas na minha pele É uma fixação muito, muito, muito boa, gente Ele realmente gruda Principalmente se você passa assim Na parte dos pelinhos, sabe? Do corpo Gente, sério Fixa muito Na roupa também gruda No cabelo gruda Ele é maravilhoso Eu gostei muito disso A maioria dos perfumes da Britney São o de Toilet, né? Esse aqui é o de Parfum, tá? E assim, ele tem uma fixação maravilhosa Que vale muito, muito, muito a pena Projeção, gente Projeta por volta de 2 horas Ele deixa um certo rastro Nos primeiros minutos Depois ele fica mais aquela aura Perfumada ao seu redor O que faz até mesmo Ele ficar um pouco mais elegante, sabe? Ele é um perfume que as pessoas Sentem que você está cheirosa Mas ele não invade o espaço Das outras pessoas E é exatamente por isso Que eu disse que ele é tão versátil Porque é um perfume muito bombástico É um perfume que ele não entra Pra todas as ocasiões E esse aqui é um tipo de perfume Que ele tem uma fixação E uma projeção na medida Ou seja, você vai conseguir usar Sempre que vocês quiserem Eu não senti ele parecido com nada Nada, nada Que eu tenha na minha casa Gente, na minha coleção Realmente é um perfume Que trouxe um diferencial Mas é isso que eu falei pra vocês Se vocês gostam de um floral Branco Adocicado Com esse cheirinho assabonetado Com cheiro de limpeza Bem clássico Vocês vão adorar esse perfume Então se você curte Essa proposta de cheiro Você vai gostar muito Dessa fragrância aqui Outro detalhe também A maioria dos perfumes da Britney Não tem esse cheiro Tá? Então assim Se você já conhece os perfumes da marca E se você gosta daquela proposta Mais gourmand Mais adocicada Esse aqui sim Ele tem um leve dulçor Mas ele foge totalmente Da proposta dos perfumes da marca Tá? Ele é bem diferenciado também Então não se baseia em um Pra comprar o outro Inclusive Eu vi até que algumas pessoas Estavam comparando ele Com o Fantasy tradicional Aquele rosinha Gente Não tem absolutamente nada 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 a ver Tá? Esse aqui é uma proposta Totalmente diferente Mas eu gostei muito Muito, muito disso No geral Adorei esse perfume Eu acho que ele vale muito a pena O melhor que você comprando lá no site da Michelle E aplicando o nosso cupom Você garante ele muito mais em conta Chega certinho na sua casa A Michelle é uma querida Você pode falar também diretamente com ela no WhatsApp Mas o site é bem mais prático Você consegue conferir os preços Tudo certinho Tá bom? E você também consegue aplicar o nosso cupom de desconto Gente É um perfume que tá super aprovado Adorei o cheirinho dele E super recomendo pra vocês E o melhor É que ele não é um perfume muito popular Assim da Britney, né? Então ele é um perfume que tem uma proposta diferenciada Ele tem uma proposta inovadora E eu gostei bastante disso nele Tá bom? Mas é isso, meus amores Essa é a minha resenha do Curious da Britney Spears Um perfume que está totalmente aprovado por mim E eu super recomendo pra vocês Tá bom? Me conta aí embaixo se você ficou interessada pra adquirir Se você vai garantir esse perfume Se você conhece como ele se comporta na sua pele Eu quero muito saber Tá bom? Um super beijo Carinhoso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau